Foi um sábado iluminado em São Luís do Maranhão, no Castelão, o Santa foi grande. O sonho da classificação começou a virar realidade nas mãos do goleiro Nilson, que parou o ataque adversário com grandes defesas. Na linha de frente, a vitória começou a tomar forma pelos pés de Márcio Alain, que por pouco não foi substituído. Em campo, foi dele o primeiro gol tricolor. Pra festa ser maior ainda, Batata fez o resto. Fez um golaço, fez 2 a 0. O Sampaio Correia ainda diminuiu. Romero de pênalti fez 2 a 1, mas já era muito tarde. O Santa agora está entre os oito e a alegria da classificação continua. Em Olinda, nessa casa simples no bairro de Aguazinha, com apenas uma sala, cozinha, um quarto e um banheiro, é que mora o autor do gol da classificação do Santa Cruz. Carlos Eduardo Silvino Batista, o Meia Batata, 1,70 de altura, e que vai completar 21 anos no próximo dia 11. Pra curtir o domingo e a vitória sobre o Sampaio Correia, nada de badalações. Batata, que ganhou esse nome por ter o rosto gordinho quando era criança, preferiu ficar com a família, a namorada e os amigos, pra recontar histórias sobre a carreira. Faz 4 anos que iniciou no tricolor, pra onde vai treinar de ônibus. Emprestado nessa temporada ao River do Piauí, foi dispensado quando voltou, pelo ex-técnico do clube, Arthurzinho. Quando Eireu Pinheiro no comando do time, ele ganhou nova chance. Ganhou e com um salário mensal de mil reais, ele foi o herói do sábado em São Luís. O lance foi com uma roubada de bola da gente, que deu errado pra Toninho. Toninho foi na frente do zagueiro, só tinha ele. Eu peguei, corri também pra Toninho, vai Toninho, manda. Toninho, graças a Deus, ele tocou pra mim, fui na cara do goleiro. Toninho ainda pediu do outro lado da bola, mas eu fiquei com medo, deu bandeirinha da impedimenta, aí eu fiz o cac errado, o goleiro fez, saiu nos meus pés, eu tirei dele, toquei pela rede e graças a Deus. Uma ação melhor possível, né, que eu chamei todo mundo, que esse gol não é só meu, é deles também, que eles merecem também, que sofrem junto com a gente, cada dia, dia que a gente passa lá sofrendo. E essa torcida também que merece muito. Agora é partir pra cima, agora do São Caetano, todo mundo diz que é o Bispo Papão, mas a gente com o pé no chão, humildade, com fé em Deus, a gente consegue a classificação.